Eu tenho que pedir desculpas porque a apresentação desses slides está em inglês, porque eu tive que fazer uma apresentação para pessoas de outras línguas, e é a melhor apresentação que eu tinha. Mas, como eu vou falar, acho que não traz dificuldade nenhuma. Bom, na realidade, o que eu quero apresentar aqui é a implantação de uma nova universidade, que começou do zero, a implantação, mas as ideias vieram a partir de várias discussões anteriores que foram inviáveis de serem realizadas. Bom, então, esse vai ser o foco. E essa universidade, em Santo André, na Universidade Federal do ABC, ela focaliza preferencialmente engenharia e ciências básicas. Tem algum setor que pode estar tocando a área médica também, mas, essencialmente, é uma universidade inicialmente dedicada à engenharia e ciências básicas. Bom, próximo. Então, aí é uma coisa que já foi falada aqui e com muita propriedade em todas essas palestras. Nós estamos vivendo em que época? Nós estamos vivendo em uma época de choque cultural. Não é mais era do conhecimento, que isso já se fala há muito tempo, é choque cultural. E o que é o choque cultural? Próximo. Próximo. Isso é um choque. Isso, tecnicamente, é uma onda de choque. E isso é o que nós estamos passando hoje. Agora, o que isso pode nos inspirar? Essa onda de choque. Próximo. A gente surfa, não nada. Isso não é brincadeira, é uma metáfora, mas eu acho que é extremamente importante. Quer dizer, numa onda de choque, nós não podemos usar as mesmas técnicas, as mesmas ideias que se usam no mar manso. Ninguém vai nadar numa onda de choque. Então, nós precisamos de uma prancha. Então, é isso que nós estamos vivendo hoje. E quais são as características que a gente pode tirar dessa metáfora para o ensino? Próximo. Primeiro. A organização tradicional da universidade está sem esperança. Não existe mais. Acabou. Nós estamos convencidos disso. É a primeira ideia. Segundo. Não, não, não. Não temos muito tempo para tomar decisão. Não adianta fazer reunião, porque a nossa cultura aqui é multiplicar reuniões. E qual é o resultado das nossas reuniões? É marcar a próxima, porque não se resolve nada. Então, não temos muito mais tempo para isso. Terceiro. É necessário tomar riscos. Pode não dar certo. Se não dá certo, nós corrigimos. Terceiro. É necessário estar preparado para fazer mudanças rápidas, porque é assim que o surfista faz. Uma onda de choque não podemos usar as mesmas técnicas e as mesmas experiências de vida do que no mar calmo, quando a ciência e a tecnologia avançam num passo muito lento. Depois, é necessário, tem que desafiar um pouco as regras tradicionais. Isso não adianta. Aí nós temos um obstáculo que é a inércia que acontece nas universidades, isso não só no Brasil, não. E nos nossos sistemas educacionais. Vai propor alguma coisa ao MEC ou ao Conselho Nacional de Educação para mudar? Quando eles autorizarem, já não vale mais. Então, tem que fazer outras coisas. Então, é preciso que essa atitude mude. Segundo, é necessário ter uma prancha. E qual é essa prancha que é espetacular? É tecnologia de informação. Isso foi comprovado aqui em várias palestras. A última, o professor Chau. Sem tecnologia de informação, nós não vamos conseguir avançar. Então, essa é a prancha para o futuro. Bom, próximo. Bom, agora eu quero falar de três princípios. Eu tenho que ir um pouco rápido. Os três princípios que estão na base dessa discussão da Universidade Federal do ABC, que foi feita por um comitê de várias pessoas, 25 pessoas no comitê. Primeiro, a Universidade é um lugar onde prioritariamente se aprende e não onde prioritariamente se ensina. A nossa cultura é qual? Desde o primário, secundário e mesmo na Universidade. O estudante vai aprender porque eu ensino. Isso não é verdade. O estudante aprende porque estuda. Então, como consequência, o projeto dessa Universidade, o número mínimo possível de disciplinas. Não vamos entupir o currículo dos estudantes com não sei quantas horas de aula. E nós caminhamos no sentido contrário. A farmácia do UFRJ acabou de aumentar para 4.400 não sei quantas horas para se formar como farmacêutico. É um absurdo. Não se precisa disso nessa formalidade. Essa é uma... Segundo, é preciso acabar com a estrutura departamental também. Essas estruturas, elas dividem o conhecimento quando o conhecimento está caminhando no sentido contrário. E, sobretudo, é fundamental se formar uma comunidade universitária. Não existem mais aquelas separações formais e estratificadas. O professor titular, professor assistente, professor adjunto, o estudante pós-graduação de doutorado, depois o de mestrado, depois de graduação. Isso não funciona. É preciso que todos estejam envolvidos numa comunidade de aprendizado. Então, esse foi um princípio fundamental para a criação dessa universidade. E é possível porque não tinha conselho universitário. Então, porque se for passar, não compara. Então, como começou do zero... Então, essa foi a ideia. Não há departamentos. Existem apenas três centros. E esses três centros, eles estão... Talvez eu fale um pouquinho mais tarde sobre isso, mas, enfim, posso poupar tempo. É um centro de ciências da natureza e humanidades, um centro de engenharia e ciências sociais e um centro de matemática e neurociências. Neurociências é um núcleo muito especial que ficou dentro do centro de matemática. Bom, mas esses centros têm as suas organizações, interagem entre si e é sem departamento. E forma-se, então, facilita muito a formação dessa comunidade universitária. Segundo. Próximo. Não se deve colocar vinho velho, vinho novo, em vasos velhos. Bom, o que isso significa? Isso significa o seguinte. Fala-se em pesquisa interdisciplinar. Quer dizer, a convergência de disciplinas para pesquisa é inquestionável. Isso faz-se em todo lugar. Não adianta. Não se pode caminhar mais sem essa convergência interdisciplinar. E os cursos de graduação, como disse o professor Moran. Eu, quando fiz engenharia, eu tive física 1, 2, 3, 4, cálculo 1, 2, 3, 4, depois química 1, 2, 3, 4, e depois, se fosse biologia, 1, 2, 3, 4, o que for. O que se tem hoje nas escolas? Eu fiz engenharia em 1900, eu entrei em 1955, na escola de engenharia. Portanto, isso tem, sei lá, quantos anos, 60 anos. Bom, e o que se tem hoje nas escolas de engenharia? Física 1, 2, 3, 4, química 1, 2, 3, 4, é a escola de 1880. Quer dizer, a sala de aula, o conceito continua o mesmo. A pesquisa, o conhecimento avança de um jeito. E todo o processo de educação ficou parado no tempo. Então, a nossa ideia foi dizer, isso não pode continuar. Então, as ideias principais nesse setor foi o seguinte, vamos mudar essas linhas fundamentais. Eu vou adiantar um pouco os outros processos, os outros slides. Essas linhas fundamentais passaram a ser o quê? Estrutura da matéria, energia, processos de transformação, comunicação e informação junto e humanidade e ciências sociais. Não se pode formar ninguém sem que conheça o mundo que está vivendo. Então, a universidade, apesar de ser esse objetivo fundamental, ou essa linha fundamental nas áreas de ciências da natureza e tecnologia, precisa também ter uma educação em ciências humanas e sociais. E nós tínhamos professores nessas áreas. Então, o que acontece quando se fala em energia? Você junta engenheiros, químicos, biólogos, físicos, para formar um novo currículo. Não é que a ciência que foi feita no passado está ruim. Claro que não. Nos trouxe até agora. Mas tem que ser reorganizado. Reorganizado de tal forma que... É como se reembaralhar esses temas para serem mais focados com o que a gente vê no nosso mundo hoje em dia. Próximo. Bom, essa é uma outra coisa também que nos prejudica. Aliás, não é só nós. Isso é um fenômeno até internacional. Primeiro a gente descobre, depois publica. Publicação é a consequência do avanço do conhecimento. Não é o objetivo principal publicar. Não é isso. O objetivo principal é você fazer avançar o conhecimento. Isso tendo sucesso nisso, então, a gente vai contaminar os outros. Quer dizer, nós vamos colocar isso para a sociedade. Aqui há uma inversão, porque os processos de promoção contam. É um processo de contagem. É horrível. Eu não sei como é, Fiocruz, espero que também assim. Então, é horrível. Isso tem que terminar. Não pode. Então, eles induzem a uma falsificação. Talvez o termo seja forte demais, mas induzem a uma mistificação do processo de publicação. De modo que isso foi um outro ponto muito importante, que, pelo menos no início foi instituído, quais são os processos de avaliação dentro da Universidade Federal do ABC, que precisam contar também com a avaliação dos nossos colegas. Isso não conta mais. Uma carta de referência. Eu, quando estive como reitor na Universidade, estive na PUC como reitor uns anos, e um grande professor queria ser... someteu a sua... seu currículo para promoção ao professor titular. Aí eu pedi, quem você conhece? Então, ele deu uma lista de professores. Eu recebi uma carta de um professor de Illinois, que ele conhecia muito, dizendo o seguinte, eu queria tê-lo como titular na minha instituição. Isso conta. Agora, aqui não conta. Porque, se ele tem poucos pontos em bancas de trabalho de fim de curso, de alunos de graduação, aí tem 0,001, depois outro 0,001. Quer dizer, esse tipo de foco, esse tipo de critério para promoção está errado. Então, nós tentamos mudar isso. Bom, então, esses são os três princípios fundamentais que levaram adiante essa universidade. Próximo. Pode passar ao próximo. Bom, a interdisciplinaridade, essa é uma outra coisa também, não quero falar muito sobre isso, só se houver interesse depois. Hoje, também, a interdisciplinaridade é um tema que é absolutamente visível. Toda pesquisa fundamenta-se na convergência de disciplinas. Agora, a gente não pode inverter. Interdisciplinaridade é a consequência. Não é, Carlos? Eu vou ser interdisciplinar. Vou. O que você vai fazer? Então, eu passo um curso com um médico, um engenheiro, um arquiteto, um biólogo, sei lá, um físico e um matemático. Isso é uma colcha de retalhos. Quer dizer, ela tem que ser construída a partir de uma demanda concreta. Bom, mas isso é um detalhe. Próximo. Outra coisa que é importante na formação da universidade, e isso aí é um problema que nós temos aqui no Brasil, a universidade, ela deve abranger a totalidade do conhecimento, desde o mais racional até o artístico e transcendental. Aqui a gente esquece disso. As universidades brasileiras, elas ficam pelo meio. De modo que, na UFABC, nós tentamos fazer essa, esse, completar tanto quanto possível esse círculo. E um dos instrumentos para fazer isso é a instituição de algumas disciplinas com conteúdo aberto. São disciplinas em que não estão praticamente já fechadas. Ou com pouca coisa para ser discutida. São disciplinas que são ainda em evolução. Por exemplo, o bioma da Amazônia. A termodinâmica da floresta amazônica. Isso é uma coisa, para nós, extremamente importante. Não se sabe muito sobre isso. Próximo. Próximo. Próximo, pode ir. Próximo. Isso aí já vou passar. Próximo. Pronto. Então, aqui. Não, próximo. Aí. Bom, então, isso é, novamente, complementando o que eu tinha dito, quer dizer, rapidamente, o Centro de Ciências da Natureza e Humanidade, Matemática e Cognição, Engenharia e Ciências Sociais. Esses cursos que estão com ideias inovadoras e desafiadoras, eles também foram instituídos. Competência prevalecendo sobre diploma. Esse é um outro problema da nossa cultura. O sujeito hoje, com diploma, ele consegue tudo. Competência fica em segundo lugar. Então, o projeto da universidade, ela foi feito de modo que competência, que, inclusive, falando com os estudantes, quer dizer, competência é o que vocês têm, é o grande objetivo de vocês. O diploma é uma consequência da competência, e competência não é consequência de diploma. De modo que isso foi um passo bastante importante. mais liberdade na seleção de cursos e opções profissionais. O que acontece, então, na formação? Existem, dentro dessas disciplinas, dessas grandes linhas que eu comentei, energia, estrutura da matéria, processos de transformação, etc., um requisito básico, de cerca de 30%, mais ou menos, ou 40% do número de créditos. E o resto, o estudante escolhe. É um curso que vale em duas etapas. O primeiro é uma formação de bacharelado. E nessa formação de bacharelado, o estudante escolhe. E o que eu vou fazer? É extraordinária essa experiência. Não sei. Mas como é que eu vou me formar? Tenho os requisitos. Eu não sei, você escolhe. Mas isso é arriscado na minha vida? É. Mas você tem que se assumir riscos aqui, porque, na vida, vocês vão ter que enfrentar riscos muito mais importantes, muito mais graves. Então, se você, digamos, depois de dois anos ou três anos, bom, mas eu gostaria de ter feito outra coisa. Continua. A universidade está aberta. A universidade não vai impor barreiras para você continuar aprendendo. De modo que é uma experiência muito interessante também, porque os estudantes, inicialmente, pelo menos, ficaram completamente perdidos para essa escolha. E, na medida em que, claro, os professores davam orientação dentro de certos limites, mas eles faziam as suas próprias preferências. Os estudantes eram admitidos à universidade. Não é a curso. Hoje, se eu for para o FRJ, eu tenho que escolher que é engenharia civil, mecânica, produção, não sei o que lá. Ele é admitido para a universidade e depois faz o seu currículo e faz as suas escolhas. Então, foram experiências muito interessantes, porque deram aos estudantes e aos professores também, mas eu gostaria de enfatizar aos estudantes, uma nova visão de universidade, de aprendizado e de contato com o conhecimento. Próximo. Próximo, esse aí não vou falar também, não. Esse aí é a estrutura, não é? Os estudantes entram e obtêm um grau de bacharel. São esses os primeiros três anos. Então, são mais ou menos uns 100, 120, 100 créditos por aí. Não é muita coisa. Enxuga-se ao máximo as disciplinas. E 30% disso são aquelas obrigatórias, onde se enfatiza o conhecimento com menos obsolescência e depois ele faz o seu currículo. Depois desses três anos, ele continua para uma área de engenharia ou licenciatura e bacharelado. O meu sonho, eu já vou antecipar isso, acho que tem um slide adiante, o meu sonho era o seguinte, ele faz esses três anos de bacharelado e depois quer fazer engenharia civil, engenharia mecânica. Lá, as nossas engenharias foram muito específicas, mais para, cobrindo áreas que tem pouco no Brasil, como biomedicina, como aeroespacial, ambiental, controle e robótica e automação. São cursos bem específicos, não tem engenharia civil. Mas se ele quisesse, eu quero fazer engenharia civil, aí eu vou para a USP. Aí chega na USP, eu disse, não aceito não. Ah, vou para o UFRJ, não aceito não. Por quê? Porque você fez essa disciplina lá e a nossa emenda aqui tem um itenzinho que não coincide. Então, tem que fazer tudo de novo aqui. Então, isto é um absurdo, não há intercâmbio entre as nossas universidades. Bom, depois eu até falo outras coisas. Então, isso aí fracassou, outra universidade, a Nodal University, isso aí fracassou. Porque nós não temos essa capacidade de comunicarmos entre nós. E o que eu faço, só eu faço. Ninguém faz igual nem parecido. E ninguém pode meter a mão naquilo que eu faço. Então, é a nossa cultura. Próximo. Então, aí, novamente, isso eu já falei, estudos da matéria, energia, processo de transformação, comunicação e informação, representação e simulação, que é matemática, e humanidades e ciências sociais. Próximo. Próximo. Isso aí também já falei. Bom, agora, o que está na base desse sistema educacional, que foi conversado com os professores, na medida que foram entrando, e com os estudantes? Primeiro, estimular a criatividade. Mais trabalho individual e menor número de classes presenciais, aprender a pensar. Então, esse é um princípio. Segundo. Adquirir autoconfiança e não ficar procurando sempre buscar soluções com outras pessoas. Isso teve um benefício muito grande, quer dizer, essa autoconfiança e menos aversão ao risco. Alguns estudantes que estão se formando, quer dizer, já saiu uma ou duas turmas, ou três turmas, o que tem acontecido? Eles estão indo para o mercado de trabalho. Isso é uma testemunha que eu tenho do ex-reitor, o professor Waldman. E as empresas dizem o seguinte, olha, não é que eles saibam muito mais que os outros, não. Mas nós preferimos esses estudantes, porque, quando eles não sabem, eles vão procurar. E os outros ficam parados. Então, está dando certo. Quer dizer, esse tipo de induzir os estudantes, acreditem em você mesmo, você é capaz de fazer as coisas, se você tiver força e dedicação. Primeiro, tomar decisão, aprender a tomar decisões e iniciativas. Deixa de muita queixa. Aqui a gente se queixa demais e não resolve nada. A gente fica se queixando, é como o Naumar faz. A pessoa se queixa, o Naumar vai lá e faz. Pronto. Não precisa ficar se queixando. Ah, não tem, não tem. Está bom, então vamos fazer. Então, é um tipo de educação que promove também essas outras qualidades do ser humano. Então, de modo que eu acho bastante importante isso e está dando certo. Próximo. Bom, aqui é uma outra coisa, eu não vou discutir muito isso, mas é importante que o etos da universidade, a sua identidade, quando foi formada, e é o que a gente pretendeu no início, levar ao todo o corpo universitário, é o seguinte, vocês estão aqui, não é principalmente, não é principalmente para aprender a sua profissão. Vocês estão aqui principalmente para aprenderem a ser pessoas. Pessoas capazes de admirar o conhecimento. Pessoas capazes de se encantar com o mistério da natureza. A profissão virá, com certeza, mas a universidade tem que levar esses valores para o corpo docente e discente. Bom, próximo. É interessante, próximo. É interessante que depois eu vi a Universidade de Harvard, a declaração que eles têm também. É parecido, acho que eles copiaram da gente, o espírito de perguntar, de inquirir, sem preocupação para um tópico específico vocacional. Eles formam gente, principalmente. Interessante. Próximo. Mas isso eu também não vou falar. Próximo, depois a gente... Próximo. Bom, eu queria fazer apenas alguns comentários, porque isso tudo é muito interessante. Você junta 25 professores de várias universidades, monta um currículo como esse, não é que eu dê as ideias gerais, mas as ideias mais importantes, e depois vai implantar. Bom, agora, como é que a gente implanta? O que acontece? Acontecem as dificuldades. Primeiro, isso é um modelo que não existia no Brasil na época. O que os professores de cursinho, vocês imaginam o que eles falavam para os alunos que estavam fazendo curso para vestibular? Vão para lá? Não. Não vão para lá. Aquilo não presta. Não vão para lá. O que diziam os pais? Não vão para lá, meu filho. O que é isso? Isso é uma maluquice. Não vai para lá. O que dizia a imprensa local? Pensa local, dizia o seguinte, local da prefeitura e dos jornais locais da região do ABC. Como é que ousa um cidadão do Rio de Janeiro vir fazer uma universidade aqui no FBC? E como é que vem outros auxiliares de São Paulo? Porque São Paulo é a capital, é outra coisa. A imprensa aqui tinha que ser feita por nossos cidadãos. Inclusive, devia haver cota para moradores de Santo André, do ABC, Santo André, São Bernardo e São Caetano. Então, a imprensa local era arrasadora. E a outra imprensa do Estado de São Paulo, a pessoa não tinha a Folha de São Paulo, o Estadão, mas a pessoa não tinha a Folha, dizia que aquilo era o Unilula. Aquilo era o seguinte, o Lula queria fazer uma universidade no ABC, ele era de lá, dos indicados de metalúrgicos, e resolveu fazer qualquer coisa lá. É uma porcaria que não presta. Bom, então, isso é terrível, porque quando se contrata professores nessa situação, eles estão sentindo isso. Os estudantes que vinham. Claro que o nível dos estudantes, o nível de aprendizado, era muito baixo, porque ninguém queria ir para lá. E foi muito difícil no início. Pronto. Próximo. Bom, isso que eu já falei. Próximo. Bom, aqui, talvez uma outra ideia aqui, é o seguinte, como os estudantes que vieram não tinham, a expectativa deles, inclusive, era outra, não era aquela universidade, um deles que saiu e deixou por escrito, a gente perguntava, por que você está indo embora? Então, ele dizia, por que vocês disseram que isso é uma universidade nova, com uma nova metodologia, adaptada à nova ciência, ao mundo moderno? A gente tem que estudar, tem que fazer prova, tem que passar de ano, não tem nada de moderno, é igual todas elas. Então, essa foi uma... Mas, realmente, nós tivemos... Muita gente saiu. Saiu porque não aguentava. Então, as primeiras turmas ficaram reduzidas. O índice de evasão foi enorme. Mas, os estudantes... Bom, a gente está... Por outro lado, aqueles que ficaram de graduação eram estimulados a participar logo em projetos de pesquisa. E isso é uma coisa extraordinária. Estudantes de graduação, não é como se falou muito hoje aqui, eles estão muito mais à par do mundo em que estão vivendo do que a gente pensa. Então, eles são espertos, espertos no bom sentido. E eles cooperavam muito em projetos criativos. E criamos uma disciplina que teve muito sucesso, essa meta experimentar na ciência da natureza. Ela tinha dois objetivos. Primeiro, dentro desse projeto de iniciativa, de estimular as iniciativas dos estudantes, essa... Segundo, há pouca... No curso fundamental, há pouca oportunidade de laboratório. Os estudantes não tomam contato muito com o laboratório. Então, logo no primeiro ano, no primeiro semestre, eles eram... Digamos, era uma das obrigatórias. Então, eles eram matriculados nessa disciplina em que a pergunta é... Quem vai ser o professor? Não tem professor. Mas como não tem professor? Não tem. E o que vocês têm? Não sei. Vocês vão, no fim do semestre, apresentar alguma coisa feita. um copo, não pode ser relatório. Não pode ser relatório. Um vidro, uma haste como essa, ou uma coisa mais brilhante. Bom, então, era um grupo de seis. Nós dávamos um dinheirinho para eles comprarem o material. Eles faziam os seus projetos. E apresentavam depois em um seminário. Isso era muito bom, porque esse seminário era de portas abertas e os pais e a população eram convidadas para ir para a universidade para ver essas produções. Isso também facilitou muito a nossa interação com a própria comunidade. E aumentou muito a criatividade. Coisas muito interessantes saíram lá. É espetacular a gente ver como os jovens são extremamente criativos. Deixa eles trabalharem. E eles trabalham e fazem. Bom, e nós tivemos também a sorte de que o MEC e o CNE não olharam muito para a gente. Então, nós ficamos relajantes, tranquilos durante um tempo. Próximo. Bom, agora, eu vou falar um pouco... Pode... Sobre isso, porque... Pronto. Eu acho que é importante... Nós temos problemas culturais. E eu acho que esses problemas culturais têm que ser resolvidos. Nós interagimos, são vários entre eles. Diplomas com relação à competência. A gente desqualifica os cursos profissionalizantes, porque o diploma equivale. Curso profissionalizante, os college, são extremamente importantes no Brasil. As pessoas não são mais estúpidas por isso, não. Eles têm outro objetivo. É completamente diferente. Ou, em parte. Bastante diferente. E são muito importantes na nossa sociedade. A gente desqualifica. Os institutos de educação, não é? Superior, esses, e FES, no Instituto Federal de Educação, eles querem ser universidade, não é? Depois que queriam passar para a universidade. Não precisa. Não é isso que os faz melhor. O processo de avaliação também, a gente não considera, não é? A nossa própria comunidade. Nós entendemos mal a internacionalização. Se a gente for olhar, por exemplo, se os Estados Unidos é internacional, de acordo com os nossos critérios, não é. Porque eles publicam, principalmente, nas revistas nacionais. Então, eles não satisfazem os critérios de internacionalização. Quer dizer, nós somos internacionais no Brasil quando publicamos prioritariamente revistas de fora. Lá, quando eles publicam prioritariamente revistas internas. Então, é preciso a gente acreditar um pouco mais na gente. Bom, o próximo. Isso aí depois a gente fala. Isso aí é o próximo. Esse é o propósito da carreira docente, mas eu não vou falar sobre isso agora. O próximo. Bom, eu quero simplesmente... Às vezes, eu sou um pouco criticado por fazer isso, mas, como eu recebi tanta crítica, inclusive de colegas, dizendo que aquilo não ia funcionar, etc. Quer dizer, e agora? Eu tive que esperar dez anos, faz dez anos agora. Quais são os resultados? Eu tenho alguns. Próximo. Esse é de 2013, mas, em 2014, está parecido. Essa é uma classificação feita pela SIR, esse mago. Eles, de todas as universidades do mundo, institutos de pesquisa, etc., eles tomam o número de trabalhos publicados e o impacto que ele tem em termos de citação, que é o eixo vertical, e a qualidade das revistas. Vocês veem lá, o FABC, ele está no mesmo grupinho lá, de McGill, Queensland, Mercedes, que é muito parecido com a nossa, Norringham. Está muito bem. Está muito bem. Aquele grupinho lá de baixo, são universidades brasileiras. não é para a gente desfazer, não. Claro que nessas universidades brasileiras existem grupos de excelência, que estariam lá em cima também. Mas isso é avaliação global. Quer dizer, as nossas universidades estão muito diversificadas. Não tem um padrão que é satisfatório em todos os níveis. Próximo. Próximo. Isso é igual. Em 2011 e 2013 também, é uma descritura nota 5 nas avaliações do MEC. Vocês falam, isso não vale muito. Pois é, mas está aí entre as dez primeiras. Próximo. Em 2013 já, foi a segunda no IGC e foi o primeiro lugar bacharelado em química, bacharelado de ciência de atura em química, matemática também, engenharia ambiental urbana e engenharia de materiais. Próximo. A Folha de São Paulo, que tanto dizia que aquilo era a Unilula, na avaliação que fez, a UFABC é a primeira em internacionalização. E, finalmente, não finalmente, próximo. Esse é um estudante que, no começo desse ano, ganhou um prêmio da ITPOLI, que é uma instituição importante na área de engenharia em geral. E ele escreveu essa coisa maravilhosa. Dedicou esse prêmio, é um prêmio que é dado uma vez por ano, e é o segundo brasileiro que ganha, só teve um que o brasileiro ganhou anteriormente. Aos senhores professores, e compartilhar essa experiência dos últimos anos, mostrando quanto eu considero o BCIT, o grande diferencial de desordiáguos na minha formação, não apenas o que é científico, profissional, mas também pessoal. Além de diversas portas que esse curso pioneiro e usado abriu na minha vida. É gostoso ouvir disso. Um rapaz que foi da primeira turma conseguiu esse prêmio. E, finalmente, esse ano, em maio agora, desse ano, próximo, esse é o prêmio, do Tiago, próximo, não, próximo, isso eu não vou falar, no Guardian, saiu agora, em maio, esse jornal inglês. O BCIT está provando um exemplo brilhante do que a educação pública no Brasil pode ser. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, essas coisas todas são reconfortantes, quer dizer, deu certo. Claro que esse não é o único modelo, acho que foi falado aqui, o Brasil é muito diverso, não existem modelos únicos, não, não é para ser copiado, quer dizer, isso é um exemplo. E esse exemplo nos mostra que nós podemos. é preciso que a gente tenha certas liberdades de fazer. Nós temos uma legislação que é absolutamente impeditiva para fazer novas iniciativas, então, é preciso a gente acabar um pouco com isso, senão nós não andamos para lugar nenhum. Eu vou contar, eu estou terminando, só uma pequena história, eu fui parte do Conselho da Nação e da Educação por um ano, fui expulso, e fui expulso pelo seguinte, não, eu já acabei, fui expulso pelo seguinte, fui expulso pelo seguinte, havia uma discussão sobre quanto é uma hora de aula, se são 50 minutos, 45 minutos, ou 60 minutos, e ficaram o dia inteiro discutindo isso. e no final, quando estava para acabar, eu fiz uma proposta, eu tenho uma proposta e todos estavam muito entusiasmados, temos uma solução, qual é a sua solução? Vamos chamar o Inmetro, porque o Instituto de Metrologia nos resolve isso em três minutos, aí eu fui expulso. a gente acha graça, mas isso é terrível para o nosso país. Bom, é isso que eu tinha a falar, acho que é uma iniciativa que deu certo e está aí. Aplausos Obrigada.